Liberdade e alegria Já na recepção da equipe litúrgica, na missa das 8 horas do domingo, na Amatriz São Petroapóstolo, a presença de profissionais de saúde. A celebração lotou a igreja. Presidida pelo Paraco Frei Alex, o ponto alto da celebração para os profissionais de saúde foi no final da missa. Todos foram convidados para ir até a frente do altar. Na motivação, Frei Alex lembra do evangelho para o gesto final. Convidou uma profissional do setor de saúde para aspergir a água benta nos colegas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Com a pandemia, muitos profissionais de saúde foram afastados com suspeita ou mesmo com a Covid. A estrutura trabalha no limite, tanto no setor público como nos postos de saúde, quanto nos hospitais. Além do conhecimento científico, eles apostam na proteção divina para seguir salvando vidas. Obrigada. 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 Obrigada.